Vamos falar de uma operação que foi desencadeada e acabou chegando a uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas. Foram apreendidas duas toneladas e meia de maconha. Olha o resultado dessa operação, uma mega operação realizada pela polícia goiana e que resultou nessa grande quantidade de maconha, duas toneladas e meia. E para falar sobre essa operação, eu estou recebendo aqui o Tenente Coronel Ricardo Ferreira Bastos, que é do GRAER, que é o Grupamento Aéreo do Estado, e também o Tenente Cruvinel, que é do Serviço Aéreo do Estado. Eles vão falar para a gente como é que foi esse trabalho. Vamos começar então com o Tenente Coronel Ricardo Ferreira. Boa tarde para vocês. Como é que começou essa operação? Como é que foi esse trabalho de vocês? Começou através de uma informação que surgiu para o GRAER, até porque um dos criminosos já foi preso em Goiânia, em 2017. Através dessas informações, foi compartilhado com o Serviço Aéreo e a Polícia Militar do Mato Grosso, do Sul, através do BOP e do choque daquela polícia. Essa droga estava vindo do Paraguai? Isso, ela vinha do Paraguai e após entrar no Brasil, ela iria para Goiás e o Maranhão. Metade para Goiás, metade para o Maranhão. Isso mostra, né, Tenente Quirovilha, boa tarde para o senhor também, que Goiás é realmente rota e o entreposto para o tráfico de drogas, né? Boa tarde. O Estado nosso, na região Centro-Oeste, acaba que facilita essa distribuição da droga. Porém, a Polícia Militar, assim como o governo do Estado de Goiás, vem mostrando que, independente de onde esteja, nós vamos conter essa modalidade criminosa, vamos agir e vamos tirar o criminoso de circulação, sim. Com o apoio aí do GRAER, da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, e o uso de uma aeronave, inclusive, já apreendida em outra operação de tráfico internacional. Ou seja, essa aeronave, ela já tinha sido apreendida e continuava sendo usada pelo tráfico? A aeronave que nós utilizamos para deslocamento, ela foi apreendida em outra operação. Os criminosos utilizavam aí caminhonetes para distribuir a droga. Ah, não, agora eu entendi. Então, na verdade, o seguinte, uma aeronave que foi apreendida com traficantes, agora é usada para combater o tráfico de drogas. Agora, além da droga, quantas pessoas foram presas? O que mais foi apreendido, Tenente Cruvinel? Foram conduzidos quatro indivíduos, dois de nacionalidade paraguaia, dois brasileiros, inclusive um, conforme palavras do Sr. Coronel Bastos, já com passagem aqui em Goiás, pelo mesmo crime. Agora, Tenente Coronel Ricardo Bastos, o que a gente vê é que eles montam a estrutura sempre tentando ali enganar a polícia, ou pelo menos despistar a polícia, mas através desse cruzamento de informações, vocês acabam conseguindo chegar a essas apreensões, né? É isso mesmo. É através de compartilhamento, né? Igual, e está sendo sempre frisado pelo governo do Estado, essa integração, né? Tanto das forças do Estado de Goiás, quanto com outras forças policiais de outros estados. Então, através de compartilhamento de informações e o trabalho conjunto, a gente consegue desmontar essas organizações e dar um grande prejuízo para o tráfico. Agora, nesse caso, em duas toneladas e meia, é considerado realmente um grande traficante, um grande esquema de tráfico, né? Afirmativo. Essa droga é estimada aproximadamente em dois milhões e meio. Então, é um montante grande de dinheiro para poder fazer operações, né? Então, é uma organização que já tem outros braços e, por isso, e graças a Deus, a gente conseguiu dar esse prejuízo para eles. É, e isso é bacana porque a gente vê não só grandes apreensões como essa que aconteceu de duas toneladas e meia de maconha, mas tem outras operações também que vêm resultando aí e é uma rede, né? A polícia monta uma rede de combate ao tráfico.